Um projeto de corrida para pessoas cegas e de baixa visão chegou a Portugal em 2011 a partir de Florianópolis, no Brasil. Chama-se Sexto Sentido e está a crescer de dia para dia. Na verdade, Florianópolis tem uma tradição de pessoal cego ser guiado e estar nas provas, mas em 2011 juntamos uns amigos entre cegos e corredores, que fazemos treino frequentemente e achamos que seria bom fazer uma forma das pessoas visualizarem mais isso para poder levar a outros cegos, para que outras pessoas cegas pudessem ter aquela ideia e poder correr. Bárbara Pereira é a principal impulsionadora do projeto Sexto Sentido. Não só engaria novos corredores, como também patrocínios. Eu conheci o Alexandre em 2018, tinha ficado cega em 2017, e comecei a praticar a corrida guiada desde aí com ele, porque eu senti necessidade de ter um escape, ou seja, nós quando adquirimos uma deficiência na vida adulta, eu acho que precisamos desses escapos, e eu acho que o desporto me trouxe essa liberdade de movimento. E eu gostei tanto que quando dei para mim, era eu que estava a arrastar os meus amigos e a chamar outras pessoas cegas e com baixa visão para participarem no grupo. A Bárbara também assumiu essa posição de embaixadora do projeto, que hoje em dia é ela que representa muito mais o projeto, vai atrás de patrocínios e conseguir vaga nas provas para os atletas. Então, hoje, basicamente, o projeto se sentindo no Porto é bárbara. Atualmente, nós conseguimos uma parceria, um patrocínio dos heróis da Betano, que nos está aqui a dar uma grande ajuda, em termos de irmos a mais provas e em termos mais visibilidade. Estão a entrar muitos guias para o projeto, e realmente estamos a conseguir divulgar entre as pessoas com docência visual por todo o país. O projeto não só atrai quem até não gostava de correr, como incentiva pessoas cegas e com baixa visão a praticar outras modalidades. Comecei a correr com o sexto sentido em 2019, a convite da Bárbara. No início, nem gostava de correr, mas comecei a desenvolver o gostinho pelo ar híbrido de esporte. E, entretanto, o paraciclismo surgiu também por iniciativa da Bárbara, porque surgiu a ideia de procurar-me onde é que existia bicicleta stand-on, e, entretanto, comecei a pedalar. E sendo a primeira paraciclista é um grande desafio, porque há muitas barreiras e muito desconhecimento no que toca ao paraciclismo, principalmente na suficiência visual, mas o desporto, em geral, principalmente o paraciclismo, é das minhas paixões. Mas o principal objetivo é mesmo tirar as pessoas de casa e fazê-las ver, de outra forma, o desporto e a natureza. Juntar as pessoas, essa é a primeira grande vitória. Depois é pôr, de facto, a pessoa em contacto com a natureza, em contacto com a rua, pôr o atleta com alguma sensação de liberdade que, de facto, acredito que dá. E é prazeroso para todos. O projeto Seixo Sentido ganhou raízes no Porto e reúne para já 20 duplas. Está já em formação um segundo grupo em Lisboa. E aí O projeto Seixo Sentido ganhou raízes no Porto